Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para analisar a Raizen, a operação que a gente analisou lá no IPO, a operação foi constituída em junho de 2011, uma JV, uma Joint Venture, entre Cozã e Shell, 50% de cada uma no controle, a gente vai ver isso aí na abertura da estrutura cenária, está atuando em várias áreas vinculadas com combustível e energia, a maior relevância em usinagem, açúcar e etanol, e distribuição de combustível com os postos Shell. A gente vai ter a maior abertura aí à medida que for andando aqui na análise. A estrutura cenária na tela, aqui a gente vê o das ações em geral, o somado ali, preferencial e ordinária, para dar uma ideia visual da coisa, e na sequência acho que vale a pena a abertura ali das ONPN, das ordinárias e preferenciais, as que dão direito a voto, as que dão preferência no pagamento de provento, está mostrando 100% das ordinárias com direito a voto, controle, com Shell e Cozã ali as controladoras, e a distribuição das preferenciais aí junto para quem tiver maior curiosidade. A evolução do preço desde a última análise na tela, que foi justamente a análise do IPO, que a gente tem no canal e aqui embaixo na descrição desse vídeo, eu não via sentido na alocação na época, porque é um porte muito grande, a operação era gigantesca, se não me engano o IPO foi de 7 bilhões de reais, alguma coisa assim, está exigindo movimentos monumentais para afetar a operação e por conseguinte fazer efeito no preço, está aí por ver o setor de cana como pouco previsível, comentado várias vezes aqui nas operações vinculadas ao agro, não só cana, mas agro em geral, que tem vários efeitos ali exógenos que acabam afetando a operação e que a gente não consegue ter controle e previsibilidade, clima, por exemplo, sendo um deles. Está aí não ver sentido em fazer concessão, podendo alocar em ativos mais específicos, caso de distribuição de combustível, no qual a gente tinha alocado ultrapar, que como a gente vê na tela se mostrou uma melhor opção no período. Então, se o interesse era distribuição, a gente tinha outras opções que faziam mais sentido, a ultrapar na época vinha acompanhada de outras operações ali dentro, como a Oxiteno e a Extra Farma, mas operações ali muito mais, especialmente a Oxiteno, bem mais alinhadas no direcionamento mais previsível de petroquímica do que propriamente aqui essa alocação que seria com usinagem de etanol e açúcar. Isso dito, a gente passa a abertura das áreas na tela, o compilado leve, mobilidade basicamente exposto ao Shell, e aí conveniência e tal, jornada agrícola, etanol, E2G ali, E2G é etanol de segunda geração, e o power ali, o energia, especialmente fotovoltaica, a parte de renováveis, e o açúcar ali como suíte da cana, né? Quando a cana está menos interessante, a gente tem o açúcar como opção para uso ali da cana de açúcar que é produzida. Aqui eu acho que vale a pena a abertura, dois destaques por área, mostrando a evolução de cada uma delas e comentado ali para a galera poder dar o pause, incluindo a estrutura de capital que já se vê aí na tela. Então para o pause, a gente passa na sequência para açúcar, etanol e power, justamente para poder ter uma maior noção dos destaques durante o trimestre de cada uma delas, finalizando com mobilidade, está aí o nós ali, mas basicamente para a compreensão dos destaques do trimestre e para os vários segmentos da operação. Passando ao do diligence, a gente vê, é uma operação robusta, eu prefiro avaliar os últimos 12 meses versus os últimos 12 meses, uma vez que fecha o ciclo completo do agro, como a gente faz com soja 3 e como a gente faria com outras operações vinculadas ao ciclo do plantio e por aí vai, colheita do agro. Aqui tem um vínculo forte com plantação de cana, então não faz sentido avaliar o trimestre isoladamente. A receita líquida com uma queda de 12,6% ano contra ano, o EBITDA ajustado com um crescimento de 16,5% ano contra ano, a margem com forte aumento vai de 4,91% para 6,55%, parece pouco, mas nesse tipo de setor é bem irrelevante. Por que isso? Aqui vale lembrar que a gente tem margens baixas características do setor de distribuição de combustível, responsável por 78,4% do faturamento total da receita líquida, como a gente pode ver na tela, com margem aqui no caso de 3,98%, que é bem positivo para o setor de distribuição de combustível. Quando a gente olha comparativos com Vibra, e o trapar 3,98% é um número bem, bem positivo. Aqui também vale a abertura do EBITDA consolidado do trimestre, mostrando a contribuição de cada uma das áreas e dando a clara ideia da volatilidade comentada no setor ali que tem vínculo com o agro aqui, que é a usinagem. Com a brusca mudança de etanol no mesmo período do passado, para açúcar nesse período, pelo momento de mercado onde o açúcar se mostra mais interessante, em geral, levando a piora no resultado do segmento agro ali, quando eu somo o etanol e açúcar, está auxiliado a melhoria do EBITDA, está auxiliado pela forte melhoria em mobilidade, que é basicamente ali a rede de postos. Passamos a abertura das áreas apenas para a informação. Primeiramente, a gente tem a mobilidade, que tem a maior contribuição nesse trimestre. Na tela, com mais informação e abertura, para quem quiser dar o pause e ler, a gente tem a abertura do EBITDA aí. O mesmo a gente faz para renováveis e açúcar, na sequência, para o pause na tela, também com a abertura do EBITDA, e aí a informação ali do melhor mercado de açúcar nesse trimestre, comentada aí. Por último, a gente vai à alavancagem, que tinha sido colocada como ponto a observar lá na análise do IPO, que vinha crescendo consistentemente, que atingiu 2,5 vezes de dívida líquida sobre EBITDA no mesmo período do ano passado, agora aliviando para 1,9 vezes, patamar que eu vejo como confortável e não preocupante. Finalizando, setor de usinagem continua me parecendo muito volátil, dependendo excessivamente de fatores exógenos, que têm se comportado de forma bem errática, como, por exemplo, clima, dinâmica de petróleo versus etanol, se a gente olhar a precificação do petróleo, o nível de oscilação que a gente tem nesses últimos dois anos, assim, agressiva. O clima também, com o El Ninho, o Laninha e o Diabo A4, certo, a gente teve aí o fevereiro mais quente da história do planeta, e por aí vai. O que não gera interesse por custo de oportunidade. Tem outras operações que fazem mais sentido e que são muito mais previsíveis, não necessariamente no sedor. A parte de mobilidade poderia ser interessante de forma separada, mas a opção dessa forma opera com combustível russo, que é o caso do Atrapado, que me tira completamente qualquer interesse, foi isso, inclusive, que fez a saída, que gerou a saída antecipada da operação. Ou vem numa crescente de diversificação para geração energética, que é o caso da Vibra, com possível fusão com termoelétrico, o que, para mim, também gera zero de interesse. Resumindo, não tem interesse no ativo aqui, o custo de oportunidade em ativos mais descontados não faz com que isso daqui tenha muito sentido. E em setores que eu vejo como bem mais previsíveis, o que facilita a construção de uma tese de investimento clara. E dúvida, dúvidas sempre no Instagram, arroba investiu com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí nas próximas análises. Valeu, galera, beijão!